Fala galera, beleza? Bora lá pra mais um review e mais um unboxing pro nosso canal E o review e o unboxing de hoje é da TPOBX Essa máquina de corte que tá fazendo muito sucesso A TPOBX, mano Uma das melhores máquinas de acabamento lançada no mercado europeu Que tá fazendo muito sucesso e dominando o mercado ali no geral Então bora lá pras nossas primeiras informações Vamos ver o que a gente descobre aqui sobre a máquina Segundo as especificações do fabricante Essa máquina trabalha por cerca de 180 minutos Possui um corpo todo de metal E a nova lâmina físico DLC Blade da marca Cara, essa lâmina tá sensacional Eu utilizei na outra máquina de acabamento Uma lâmina extremamente fina, muito boa pra marcação e pra raspagem também Possui aí um novo motor DLC de 7200 RPM Cara, sensacional, mano Pessoal, motor muito top pra máquina de acabamento Tá muito legal mesmo Uma bateria de nada mais e nada menos do que 2200 mAh O corpo todo de metal, como eu tinha dito E a nova lâmina da marca Então sem mais delongas, bora lá pro nosso unboxing E vamos dar uma olhada aqui no que acompanhou a nossa X Manual de instruções Olha só que legal Eu achei muito legal a marca, a caixa O estilo dela tá muito top Carregador Um cabo aí aproximadamente longo, tá? Deve ter aí seus 1 metro, 1 metro e meio mais ou menos A tomada de carregamento, isso já é um ponto muito positivo Padrão americano o carregador dela Pincelzinho de limpeza A chavinha pra fazer a regulagem do zero gap Isso é todos os componentes que acompanham a máquina E agora vamos dar uma olhada na nossa máquina Caramba, pessoal Que máquina sensacional Primeira impressão dela tá muito bacana Tá muito bonito a máquina Esse verde eu gostei demais Tá combinando muito aí com a nossa bancada Padrão de carregamento aqui embaixo T-top X E vamos dar uma olhada nessa lâmina dela E essa é a nova lâmina da marca Cara, uma lâmina extremamente fina Muito fininha mesmo O zero gap dela ainda não está regulado Dá pra melhorar Mas essa lâmina dela tá muito boa Cara, muito fininha Dá pra fazer uma ótima marcação E uma ótima raspagem Vamos ouvir o ruído dessa máquina agora Eu adoro máquina de motor sem escova Ela é extremamente silenciosa Ergonomia incrível, cara Eu particularmente adoro máquina de motor sem escova Porque ela é extremamente silenciosa Olha isso, cara Eu mal consigo escutar o ruído dessa máquina Sei que muita gente vai me perguntar Muita gente tem me perguntado O padrão de lâmina é o mesmo da Babyliss Sim, pessoal, o padrão de lâmina é o mesmo da Babyliss Esqueleto Babyliss Boosted, Low Pro É a mesma coisa Você pode usar a lâmina de reposição da Babyliss Mas sinceramente, eu não te recomendo, tá? Essa lâmina fisco aqui 6.9 É a melhor lâmina que eu já utilizei, cara Ela tá muito boa Uma precisão incrível E pra fazer a marcação Pra fazer o desenho, isso Ela tá impecável A ergonomia dessa máquina não tem o que falar, cara A ergonomia é sensacional Ela possui uma ergonomia muito boa Na hora de pegar Ela tem uma pegada muito bacana A bateria dela trabalha cerca de 3 horas Cara, muito tempo com a máquina de acabamento A gente consegue trabalhar com ela o dia todo Dá pra trabalhar o dia inteiro Carregar só no dia seguinte E olha lá ainda Porque são 3 horas de uso contínuo Quando a gente fala 3 horas O pessoal fala 3 horas não é muito Pessoal, quanto tempo que você utiliza A máquina de acabamento em um corte Você vai fazer um corte de meia hora No máximo que você vai utilizar Ali a máquina de acabamento é 2 minutos E olha lá ainda E se tiver cortando em meia hora Que tá errado, irmão Tem que diminuir esse tempo aí Vamos baixar pra 15 minutos, hein E por falar nisso Em breve tá saindo aí o nosso curso Método 4 em 1 Como você vai conseguir cortar 4 cabelos Executar 4 serviços dentro de 1 hora Então fica ligado aí pra você não perder Fica de olho lá no Instagram Que tem muita novidade vindo aí Pessoal, primeira impressão dessa máquina Eu achei simplesmente fantástica Uma máquina muito leve, muito boa A gente precisa realizar o teste de RPM dela agora Pra ver quanto que ela tá entregando no RPM Ver a pesagem e ver ela na prática Então, sem mais delongas Vamos dar uma olhada no teste de RPM nessa máquina Já abri aqui o meu aplicativo do Giri E vamos brincar 7.267 RPM Pessoal, incrível esse teste de RPM Uma máquina que promete entregar 7.200 RPM Ela entregar o seu 7.200 RPM Já é algo extraordinário Cara, é incrível uma máquina entregar o que ela promete Agora uma máquina passada o que ela promete É melhor ainda E o mais legal é que essa máquina acabou de chegar A lâmina não tá brunhida, não tá solta Esse RPM dela com certeza vai aumentar A gente tem na mão aqui Uma máquina que tem um motor de 7.200 E na lâmina ela tá entregando 7.265, 67 RPM Cara, fantástico E o peso dessa máquina, extremamente leve Um peso muito bom, a ergonomia A lâmina que eu já conheço Cara, sensacional Na minha opinião, essa é a melhor máquina de acabamento hoje no mercado Tá dando pau aí nas máquinas da Babyliss, tá? Por conta da sua lâmina A lâmina dela é muito superior às máquinas da Babyliss Vocês vão falar Ah Bruno, mas é o mesmo RPM da Lopro É o mesmo RPM de não sei o que É o mesmo RPM, mas a lâmina é superior A lâmina é melhor, cara Então a ergonomia, a lâmina, o conjunto Tá muito bacana Agora sem mais delongas Vamos dar uma olhada como que essa TPOBX Vai se sair na prática TPOBX 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal